Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Rotorio da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD de série. Série que eu fiquei muito, 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 muito feliz. Que é The Rings of Power, Os Serios Anéis, Os Anéis do Poder. Eu vou ser um herege aqui porque eu não domino palavras, nomes e locais e eu não sou um... Eu adoro Os Serios Anéis, eu vou falar um pouco de Os Serios Anéis em geral aqui, pelo menos da minha vivência com a obra. Só um pouquinho só. E eu ia falar da série, claro. Mas eu não sou um cara que se apega a nomes, lugares, situações, então eu vou falar de maneira genérica, que não é por desrespeito, tá? Eu sou assim. Não é por desrespeito, sério mesmo. Mas eu sou assim, eu sou assim com tudo. Com o anime que eu gosto, com o anime que eu odeio, com... Eu esqueço das coisas, eu não dou importância pra rua, nome de pessoa, nome de aluno. Não é meu jeito, não é? E eu sou meio idiota porque eu faço de propósito e também porque é o meu jeito de ser. Mas então, eu vou falar de Os Serios Anéis. E no caso, O Rings of Power. Eu fiquei sabendo essa série com o meu irmão, há um tempo atrás. Que eu lançar, eu torci o nariz e falei, ih, vão estragar. E eu fiquei muito, 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 muito feliz que não estragar. Porque Os Serios Anéis é... Sabe a Revolução Copernicana? A Revolução Copernicana é quando você tem uma mudança na astronomia absoluta. E pra mim, Tolkien e Os Serios Anéis é isso na minha vida. Eu fui apresentado para Os Serios Anéis pelo meu cunhado. Ele me deu uns livros pra ler, né? Eu era jovenzinho, de uns 12, 13 anos. Eu não lembro se tinha 13 ou 12. Ou, acho que era 13. Talvez 12. Eu não lembro. E ele me deu, né? Porque ele tinha... Eles são RPGistas, meu irmão, minha irmã, meu cunhado. E, logicamente, RPGista, D&D, Idade Média, não sei o que lá. Tolkien, blá, blá, blá. Entenderam a lógica, né? E isso foi pra um cara que tava começando a ser otaku também, por causa do irmão. Tava começando a ser metaleiro, por causa dos vizinhos e por causa da família também. Curti muito MPB e músicas de rock alternativo por causa do meu cunhado e minha irmã também, que era um rock mais leve. Eu sou uma miscelânea, uma quimera de influências das pessoas que eram próximas da minha adolescência e eu consigo identificar todas elas. Incluindo essas putaria que eu uso no braço, que é coisa da minha irmã que ela usava, mas ela não usa mais, ela é meio riponga. Não é mais. E algumas coisas eu herdei, pouquíssimas. E coisa do meu irmão, coisa do meu pai, coisa do meu pai, eu lembro do Curly. Mas de todo modo. Aí no caso do Sirius Anéis, a Revolução Copernicana pra mim, né? Pra mim. Porque eu era introduzido ao mundo da fantasia já, desde criança, mas eu não era um leitor voraz. Tinha lido uns livros aqui, um livro ali, um pouco de Clarice Lispector, um pouco de, sei lá. Eu lembro que eu tinha lido um livro dos russos lá do Cachorrinho Samba, umas coisas interessantes, que é um livro que eu adoro também, que tem que ler mais. Depois, posteriormente, eu li Shogun, e li Harry Potter depois também, mas o meu primordial foi o Senhor dos Anéis. Eu literalmente devorei o livro. É o livro que eu li mais rápido na minha vida. Eu devorei os livros, os três livros, né? Eu li o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eu devorei os quatro livros. Quatro livros. Rápido. Muito rápido. Eu lia mais... Quando eu tinha tempo pra ler, né? Eu chegava da escola, pegava o livro e lia. E emprestado, obviamente, porque era do cunhado. E eu matei o livro. Eu lia, sei lá, 140 páginas por dia. Eu contava as páginas. Eu lia muita página. Não parava de ler o dia inteiro. Eu matei o livro. Assim, foi uma das minhas experiências mais... Felizes da minha vida. Foi um momento sublime, assim. Eu adorei aquilo. Eu amei aquilo. Eu li uma única vez os quatro livros, né? O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Mas ficou marcado na minha alma. Depois eu fui ver os filmes, né? Todos eles eu fiz questão de ver no cinema. Pois, o Hobbit, todos os Hobbit e todos os Senhor dos Anéis. Eu fiz questão. Eu guardava dinheiro. Eu vinha pro cinema lá na Ibiúna, né? Como eu gravava no interior. Eu ia lá no cinema lá mesmo. Que era o único que tinha acessível. O Hobbit que eu vi em São Paulo. Mas, meu, cara... É... Sim. Mexeu muito comigo. Assim, me destruiu. No sentido de transformador. Não foi negativo. Foi positivo. E... Não sou fanboy. Nunca fui. Como eu falei, eu não gosto de vínculo. Eu amo o cenário. Eu entendo do... Pico... Picoim e tal. Picoim. Da mitologia e tal. Eu comprei São Marilho. Eu comprei Contos Anacabados. Eu comprei histórias de Borr. Uma coisa assim. Então, na minha estante, eu nunca li. Eu sou um herége. Eu sei. Tá na minha estante. Porque eu nunca li. Tá ali, fechado. Por que que eu nunca li? Faculdade. Tempo. Mangás e mais mangás. Eu sou muito otaku. Muito otaku. Mas, quero ler. Eu comecei a ser Marilho, na verdade. Se Marilho... Se Marilho, eu comecei um pouquinho. Lê um pouquinho. E a série do... 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 Do Rings of Power. É Se Marilho. Na veia. Tá? É a origem do cenário. É a ontologia do cenário. É a filosofia mitológica do cenário. Filosofia mitológica. Não sei. A filosofia... A mitologia na filosofia. A mitologia na filosofia também. E é o cenário. É a origem do negócio. E eu conheço um pouco, né? Não sou grande expert em porcaria nenhuma. Mas... Adoro cenário medieval. E amo Tolkien. Tá? Sou Tolkieniano. Li Harry Potter. Li Harry Potter. Harry Potter é importante pra mim? É. É. Vai. Mas é a mesma coisa que Sérgio Anéis. Nem ferrando. Eu li rápido. Harry Potter. Eu li. Mas não é a mesma coisa. Tá? É Crepúsculo, cara. Por farra. Na época eu não sabia que era ruim. Mas eu li. Mas enfim. É. Eu fui descobrindo lendo. Era ruim. Mas em todo modo. É. No caso de Sérgio Anéis. É no meu kokoro. Tá? Star Wars também. Comparado com Star Trek. Eu sou mais Star Wars. Mas Star Trek era fenomenal. Então comparado com outros livros de fantasia. Sérgio Anéis é meu kokoro. É meu coração. E essa série eu tava falando assim, né? Com o meu irmão. Isso é uma bosta. É hollywoodiana. Sei lá. Isso é um lixo. Mas quando eu vi o primeiro episódio da série. E aí eu fiquei positivamente surpreendido. Aquilo parecia o filme. E o filme fez uma coisa linda. Sobre o livro. Ele adaptou de maneira fenomenal. Eu amo o filme de Sérgio Anéis. Eu amo todos os filmes de Sérgio Anéis. Eu amo aquilo. O Hobbit nem tanto. Mas Sérgio Anéis eu amo. Entendeu? O Hobbit é bom mais ou menos. Bem. Meia boca. Mas é porque não deviam ter feito que fizeram algumas coisas. Mas enfim. Tem coisas que cortaram no livro. Muitas. Tem coisas que ficou ruim. Algumas. Mas eu amo aquele negócio. Aqueles filmes. E eu vi na série os filmes. De primeira. A abordagem com os personagens. A abordagem de atmosfera. A abordagem cinematográfica. De paleta de cores. A estruturação da ambientação em geral. A estruturação dos raças. Embora sejam diferentes do livro. É claro. Mas enfim. É uma adaptação. Enfim. Os elfos. Os anões. Estão muito bem interpretados. Os anões estão geniais. Quem adora o anão é meu cunhado. O marido é meu irmão. O marido entraça. É um amigado. Embora amigado eternamente. Ele ama a raça dos anões. Ele é. Ele gosta. Me se vincula muito. Eu nunca me vinculei muito aos anões. Aos hobbits. Eu adoro os hobbits. Mas eu também não. Eu gostava dos magos. Mas era só o Gandalf. Então whatever. Os magos. Eu adoro os magos. Eu não tinha nenhum vínculo com os elfos muito fortes também. É estranho. Eu nunca tive nenhum vínculo com nenhum dos raças. Aragorn. Não tinha. Mas enfim. Voltando. É estranho né. Você não ter esses vínculos. Ah eu gosto de elfos. Gosto de anão. Eu gosto sei lá do que. Não. Era meio neutro. Mas de tudo modo. A mitologia. Eu adoro. E voltando. Aí eu vi a série. A gente já passa para o seu dar uma horário das imagens da série. Eu olhei aquele primeiro episódio. E eu falei. Cara isso aqui é lindo. Eu olhei o segundo episódio. Eu falei. Cara isso aqui é lindo. Aí eles entram no menor. Aí entram na história. É a Galadriel. Ah a Galadriel está muito boa no filme. Na série. E você vê o peso dela. Primeiro episódio. Aí você vê o peso da mitologia. E vai introduzindo. E vai aprimorando. Aí você vê os personagens muito fortes. As mulheres nesse filme. Meu Deus do céu. Nesse filme. Nessa série. Ótimas interpretações. Ótimos pesos. Os anões. E as mulheres. Ah não. A mulher do príncipe anão lá. Que eu não vou lembrar o nome também. O Eron de tá foda. Rejornada de Sauron. Só de oito. Meu matou a pau. Mas ficou foda. Assim. Tá lindo. Tá lindo. Tá sublime. Assim. Exíldor também. Tá ali. O Exíldor. Exíldor. Os hobbits estão. Menomenais. Adore. A série tá incrível. Vou cortar pra vocês verem um pouco de imagem. Antes que eu acabe falando demais. Apenas das coisas. Nossa. A série tá incrível. Cara. Eu nem sei que capa eu ponho aqui. Depois eu tenho que arranjar uma capa. Mas. Meu. Eu. Tô apaixonado. Eu não li o Silmarillion. Mas eu conheço a mitologia por cima. Tá. Eu entendo um pouco da origem do Gandalf. Eu entendo um pouco da origem do Saruman. Eu entendo um pouco da origem dos elfos. Dos orques. E dos anéis. Um pouquinho também. Bem pouca coisa. Só por curiosidade. Assim. Aqui e ali. Por leitura. Pragmática. Pontual. Mas agora. Eu tô achando essa apresentação. Desse cenário. Ótima. Ótima. Eu vi essa série com o coração. Sorrindo. Assim. Eu voltando pras minhas origens. Sabe. Eu voltando pro meu. Minha revolução copernicana. Minha revolução particular copernicana. E os hobbits. E a ambientação. E a fantasia. E os orques. Ótimos também. E o traidor do Sauron lá. O orque traidor. Bacanão. Muito foda. E a rainha de Númenor. E o rei de Númenor. E o palantir. E as espadas. E o. A parte do ferreiro élfico. Ficou estranha. Mas tudo bem. Calimbor lá. Ponto legal. Mas tudo bem. Ferreiro élfico. Bacana. Bacana. O anel ficou legal. Mas o ferreiro em si. Eu achei estranho. A saga do Erond com os anões. Está ótimo. Mas o ferreiro élfico. E os elfos em si. Estão meio estranhos na série. A Galadriel salva. O Erond salva. E o resto fica estranho. Os Númenorianos. Estão mais interessantes. Do que os. Do que os elfos. Em geral. Claro que não é perfeito. E claro. Nosso querido Gandalf. Gandalf. Tá matando a pau. Cara do céu. Eu desde o início falei. Isso é o Gandalf. Eu sabia que era o Gandalf. E primeiro assim. É caindo como um. Esquimando a raça dele lá. Como um anjo caído. Nos cinco magos da terra. Que vão. Controlar um. Anjo superior. Que é o Sauron. Uma raça. Que tem a mesma longevidade. Que os elfos. Que é a mitologia. Que eu não lembro direito. Explicar. Vocês que manjam de Tolkien. Expliquem se quiserem. Mas. Eu não vou lembrar também. Tem que ele ser amarelo. Eu sou um herége. Eu falei que sou um herége. Mas enfim. Então. Gandalf. Chegando. Matando a pau. Com o vínculo dele. Com os. Nossos queridos hobbits. Ah. Os hobbits estão incríveis. Os elfos estão meia boca. Os anões estão incríveis. Os hobbits estão incríveis. E os Númenorianos. Estão mais ou menos legais. Mais ou menos funcionais. Mas os elfos. Estão bem fraquinhos. Tá. Tá. Numa aura. Elfo fica meio. Opaca. Tirando. O elfo. Negro. Ah. Aquele elfo toda hora. Que vai enfrentar os orques. E é aprisionado. Que eu não lembro o nome dele também. Que é o mais moreno. O pessoal ficou irritado. Por causa de ele ser negro. Vontade de dar porrada. Na galera. É foda. Enfim. Ele tá ótimo. Ele foi o elfo que mais. Junto com a Galadriel. É claro. E o Erond também. Mas tirando esses personagens foco. Eu tô dizendo da amplitude da raça. Os anões com amplitude de raça. São incríveis. Os hobbits com amplitude de raça. Estão incríveis. Os elfos com amplitude de raça. Não tem. Amplitude de raça é. A Galadriel. O Erond. E o elfo. Que eu esqueci o nome. Que é o elfo. Que se apaixonou por uma humana. Esses são os elfos. O resto é. Ah. Tem um outro ali. Que era amigo do cara do elfo negro. Que era bacana. Que morreu tudo. Olha. Esses eram legais. Eram interessantes. Agora. O governador. O rei dos elfos. Não. A política dos elfos. O próprio. Calimbron. Como é que é o pronúncio do nome dele? Ah não sei. A pronúncia do nome dele. Cara lá que você sabe a pronúncia. Calimbron alguma coisa. Esqueci o nome da pronúncia. É. O ferreiro né. O ferreiro. É ok. 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 Mas não é grande coisa. Calimbron alguma coisa. Cara não sei. Esqueci a pronúncia. Eu acabei de falar a pronúncia do nome dele. Ah enfim. Whatever. Enfim. E é isso cara. Eu tô dando um de fanboy aqui. Ah essas bruxas. Eu fiquei muito interessado. Essas bruxas da terra. Que é uma terra distante. Que vieram ali pra servir o Sauron. Nossa. Eu sou fanboy. Eu sou acrítico. Em certos sentidos. Em certas coisas. E aqui eu tô sendo fanboy. Tá. Espero que não esteja sendo muito acrítico. E muito. É. Paga pau. Mas eu tô. Na medida do possível. Eu tô mesmo. Isso aqui pode ser. Pode ser uma capa. É. Um thumbnail. Um thumbnail. Mas. Veio. Eu adorei. Eu tava vendo junto. Claro. Em concomitante. Porque tá lançando agora House of Dragons. E House of Dragons. Pra mim não chega nem aos pés. Embora eu goste de House of Dragons. Eu tenho que ler ainda. Eu sei. Eu tenho que ler. Qual o nome do livro? Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos. Qual o nome dele chegou aqui? Guerra dos Tronos do livro do Kimmarche. A Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos não. Tem que ler a Guerra dos Tronos. Do. Do. Fogo e Gelo lá. Alguma coisa assim. Tenho. Tenho que ler o livro. Vi a série. Claro. Mas não li os livros. Porque eu sou um herege. Eu sei que eu sou um herege. Eu sou um otaku de bosta. Mas. De todo modo. Comparado com Game of Thrones. Ou no caso. Guerra dos Tronos. Ou no caso. House of Dragons. Eu sou. Tolkien no coração. Aí. Que nem aquele que eu falei. Star Wars. Star Trek. Eu sou Star Wars. Star Wars é pior que Star Trek. Em vários sentidos. Mas eu sou Star Wars. Eu adoro Jedi. Eu adoro aquele negócio. Tosco. De ópera. Ópera. Como é que é o nome? Espacial. Ópera espacial de Star Wars. Star Trek é um pouco melhor. No caso de Guerra dos Tronos. Ou no caso Game of Thrones. É Senhor de Anéis. Eu acho. Particularmente. Que eu não posso falar nada de Guerra dos Tronos. Porque eu não li o livro. Assim como eu não posso falar tanto assim. De Star Trek. Porque eu não vi toda a série. Então. Eu tenho um vínculo com Star Wars. Porque Star Wars eu acompanho há mais tempo. Mas eu não posso falar. Que eu sou um Revolução Copernicana. De Guerra dos Tronos. Tá? É uma coisa minha. É. Infelizmente. Ou felizmente. Eu não sei. De todo modo. É. Eu sou um fanboy de Senhor de Anéis. E eu sou um fanboy de Star Wars. Tá? Percebe no canal. Eu acho. É. Enfim. E esse é o ponto. E por eu ser um fanboy de Senhor de Anéis. Eu acho que mesmo que eu leia Guerra dos Tronos. Ou o Game of Thrones. Eu vou manter-me. Fanboy. E é por isso que também. House of Dragon. Que não é ruim. Mas não é a grande coisa. É estranha na verdade. Em alguns pontos. Não chega pra mim. Nem aos pés. Da. Queridíssima. House. É. Rings of Power. Tá valendo aqui. House of Dragon. Chega nem aos pés. De Rings of Power. Beleza? E é isso. Tá? É. Mouse aí. Se vocês são fã de Game of Thrones. Tá? Não quero ofender ninguém. Mas eu sou um otaku. Otaku no sentido de. Também não sou um otaku hardcore. Pera aí. Pera aí. Sou só um fanboy mesmo. Porque otaku tem uma conotação mais de profissional. Eu sou só um fanboy lazarento de Senhor de Anéis. Beleza? Beleza? É isso. É isso. A minha revolução copernicana. E é isso aí. Eu nem sei que título eu vou dar nesse vídeo. Mas eu já sei a capa. Que era aquela que eu queria colocar lá em cima. Mas tem umas capas legais. Bacana também. E pessoas. É mais ou menos isso. Eu tô aqui pra elogiar mesmo. Paga pau. Não tô nem aí pra sua opinião de vocês. Não tô nem aí se vocês não gostaram. Não tô nem aí pra crítica de ninguém. Porque dessa vez eu sou um paga pau do caramba. É raro eu fazer isso. Mas em Seres Anéis eu faço. Porque isso aqui é pra mim. Importantíssimo. Importantíssimo. Faz parte da minha identidade na raiz e na alma. E eu não abandono isso. Agradeço demais ao meu irmão. A minha irmã. Ao meu cunhado. Mesmo que eu tenha rixas com os três. E dificuldades com os três. Mas. No sentido de mitologia. E de fantasia. Eles me ensinaram. Tudo que eu tenho. Entendeu? E meu irmão ensinou muita coisa também. Em animes e séries e outras coisas. Minha irmã também tinha um gosto bem interessante. Em algumas coisas de música. Me ensinou bastante coisa. E meu cunhado. E algumas outras coisas. Principalmente em D&D. E em RPG. Infelizmente. Eu não jogo RPG faz uma cacetada de tempo. Mas eu queria jogar de novo. Mas também tô quase morto de tempo né. A vida é uma merda. Enfim. Isso aqui é um vídeo de fanboy. Dezesseis minutos falando de Seres Anéis. E falando da minha vida. E da minha. Bem pessoal na verdade né. Da minha relação com a obra. E com a série. Do Rings of Power. Eu adorei a primeira temporada. Fechou em oito episódios. Aquele fim foi incrível. Eu fiquei feliz pra cacete. E é isso aí pessoas. É difícil ver eu tão animado assim. Feliz falando uma coisa que eu realmente me apaixono. É realmente fundamental pra mim tá. Mas é isso aí. Eu acabo por aqui. Vejam aí a série. Estou esperando a segunda temporada. De extremamente empolgado. Estou vendo Sandman também por tabela. Estou vendo House of Dragons por tabela. Ótimas séries também. Mas é. Eu só estou esperando a temporada de Seres Anéis mesmo. O resto é meio secundário. Sandman eu estou lendo. É muito bom. Mas é. Não tenho. Ainda não estou tão vinculado afetivamente. Acho que nem vou me vincular tanto assim. Em relação a Sandman. Do mesmo modo como eu sou vinculado. É Berserker. Do mesmo modo como eu sou vinculado. A Evangelion. Entre outras coisas. Não é a mesma coisa com o Sandman. Mas eu adoro Sandman também. Tá. E o Gaiman eu sou vinculado mais a. Discworld é do Preacher. E o Gaiman tinha uma obra que eu gostava. Ah enfim. Coraline. Mas enfim. Depois eu penso. Mas o Sandman é realmente muito louco. Mas eu falo essas coisas também. Outros reviews. Outros reviews. Tchau às pessoas. Até mais. Obrigado pela presença. E falou. E grato. E até mais.